Saudações transportadoras, Léo Doca na área, para iniciar mais uma série de conteúdos aqui na Agência Transporta Brasil. Bem-vindos à redação da Agência Transporta Brasil, nosso novo cenário, nosso novo escritório, graças à grande paticunha que fez aqui essa produção para a gente. Para resumir aí o que está rolando no segmento de transportes. Muito obrigado a você que está com a gente, já cinco pessoas ao vivo já aqui, acabamos de entrar, já tem o pessoal que transporta o Brasil de verdade. Você quer saber sobre caminhão, você quer saber sobre frete, sobre transporte, sobre tudo que acontece na vida em movimento, é só entrar aqui na nossa agência para você ficar sabendo tudo com detalhes em tempo real, porque aqui é jornalismo 100% à disposição de vocês que transportam o Brasil. E vamos às notícias, lembrando que o ano começou muito bem para o segmento de transportes. Olha, tem um pessoal ao vivo com a gente aqui, bom dia, o Robson de João Pessoa, olha só o pessoal da Paraíba está aqui com a gente. Robson, um abração para você, muito obrigado por estar com a gente. Robson Lacerda, alguém que trabalha no trecho, que está acompanhando com a gente, viu? E lembrando aí que o ano começou bem para a indústria de caminhões. Para vocês terem uma ideia, gente, a Mercedes-Benz, que foi a líder de mercado em 2019, já começou o ano vendendo mais de 500 unidades do seu novo caminhão, o Actros, nova geração, aquele lá que tem o painel todo digital e também tem as opções dos modelos com a questão sem retrovisor, com o sistema digital de câmeras de alta definição sem retrovisor. Esse caminhão já chegou ao mercado brasileiro e já começou a ser entregue para os clientes da Mercedes. Do lado da Volvo, teve também notícia boa, a questão da liderança deles, o FH 540 6x4, foi o veículo, o modelo mais emplacado de 2019, também a liderando o mercado, mostrando a força da família FH, é caminhão bruto, é caminhão que o pessoal gosta muito, que está sempre aí entre os mais vendidos. E também na concorrência, na Scania, teve notícia boa também, os caras lançaram a nova geração de caminhões deles no finalzinho de 2018 e tiveram em 2019, nos dois primeiros meses do ano, que arrumar a casa, tiveram que fazer toda uma adequação aí da fábrica de São Bernardo, perderam dois meses de venda, janeiro e fevereiro e a partir de março do ano passado, eles entraram aí com a nova geração no mercado e mesmo tendo só 10 meses para trabalhar esses novos caminhões, eles tiveram aí o R450 da Nauta como o segundo caminhão mais vendido do Brasil. Uma boa performance aí sobre os caminhões da Scania. E se você quiser saber mais detalhes sobre isso aí, é só ler aqui na Agência Transporta Brasil, no www.transportabrasil.com.br. E olha só pessoal, tem mais coisa para acontecer esse ano, tem muita novidade por vir aí, do lado da Iveco, por exemplo, a gente está aguardando que dentro de mais ou menos um mês, a gente vai ter a novidade aí do lançamento da nova daily, que foi mostrada na Fenatran, vocês viram aqui com a gente na nossa cobertura e finalmente a gente vai poder botar as nossas mãos na nova daily, que está linda e que está completamente renovada. Queria mandar um abraço para a Andressa Silva, que está assistindo a gente também aqui, pessoal que transporta o Brasil, obrigado demais, viu? E olha só, a partir de agora, todas as semanas, toda segunda-feira, você tem um encontro marcado comigo aqui na redação do Transporta Brasil, para falar sobre o que tem de conteúdo rolando nas nossas redes sociais e no nosso portal e para falar o que está acontecendo no mundo dos transportes, sempre aqui. E olha só, se você tiver uma pergunta, alguma dúvida, se você quiser saber alguma coisa, manda para cá que o Léo Loca responde, viu? Se eu não souber, eu dou um jeito de pesquisar e encontro a resposta para você, com certeza, beleza? É isso aí. E vamos seguindo aqui, essa semana promete mais algumas coisas e a gente tem algumas notícias dessa semana que estão acontecendo nesse momento, que a gente queria passar para vocês. Uma coisa interessante é que o sistema de consórcios, consórcio é uma coisa muito brasileira, o pessoal utiliza o consórcio como um meio para poder comprar o seu caminhão, para poder comprar o seu ônibus, até porque é muito difícil a questão do crédito hoje em dia, né? E consórcio, o pessoal conhece e sabe que é um meio mais tranquilo para você simplesmente fazer a sua compra, você pode programar, você pode fazer o seu planejamento. E boa notícia aí no segmento de consórcios, olha, estou aqui com a notícia, Os consórcios para veículos pesados, que incluem caminhões, ônibus, semi-rebox, implementos em geral, tiveram aí um aumento, um crescimento de 8% nos participantes de 2018 para 2019 e teve um aumento também de 28% nas vendas de novas cotas. Isso aí é muito importante porque hoje em dia está muito difícil ter acesso, né? Para você poder comprar o caminhão. E a associação das empresas que fazem aí o consórcio está comemorando aí o aumento nas contemplações, no número de crédito comercializado e também nos participantes das cotas. Olha aí, queria mandar um abraço para a Elaine Bueno, que mandou aqui no estado, pensou que a novidade da Iveco seria a cabine leito nos leves. Não sabemos. A gente sabe que vai ter novidade na daily, mas os outros caminhões a gente ainda não sabe. Fica a dica aí para o pessoal da Iveco que o pessoal está pedindo aí a cabine leito nos leves. A gente viu isso aí bastante acontecer no ano passado, quando a gente soltou o vídeo sobre o novo acelo automatizado. E é isso aí. E também tem aqui mais uma notícia da Volvo. Olha só. A Volvo no ano passado lançou o seu sistema de segurança ativa. O que é isso? É um sistema que tem lá nos ônibus uma câmera e um radar instalados na frente que consegue ler a estrada e fazem com que o motorista tenha o auxílio da máquina, por exemplo, para evitar colisões, por exemplo, também para poder fazer uma condução mais segura. O ônibus freia sozinho, caso seja necessário. E mais uma empresa está comprando ônibus com esse sistema. A gente noticiou no ano passado que a Transacassia fez a compra desse ônibus, e agora a Pedra Azul, que é uma empresa do Espírito Santo, é mais uma a investir nesses veículos mais seguros para os seus passageiros. Eles compraram dois novos ônibus Volvo com radar anti-colisão, que são esses ônibus aí, são capazes de prever o que está acontecendo pela rodovia e fazer aí a frenagem, trazendo mais segurança para o motorista e também para os passageiros que optaram por viajar por essa empresa. Lembrando que todo esse sistema anti-colisão da Volvo, ele representa aí mais ou menos um acréscimo de apenas R$ 25 mil no preço final do ônibus. Então, não é um investimento tão caro assim, e que pode fazer a diferença para o dia a dia do motorista e dos passageiros que estão utilizando esse sistema. Só para você ter uma ideia, além do radar de anti-colisão, ele tem um alerta de mudança involuntária de faixa, por exemplo, se você estiver comendo faixa para algum lado, ele avisa, ele faz uma vibração, um alerta sonoro e também visual para o motorista, e ele tem também um assento vibratório que não deixa o motorista que não deixa ficar desatento e que faz aí os avisos necessários para que ele fique ali sempre ligado no seu trecho, sempre ligado para fazer aí o seu trabalho com segurança, com qualidade, porque é o que todo mundo espera, né? Todo mundo espera que as pessoas transportem o Brasil de uma forma segura, responsável, e a Volvo está ajudando aí nesse segmento de transporte de passageiros. E lembrando também que, olha só, o que a gente falou da Mercedes, né? Olha só, o novo Actros, que é o caminhão extra pesado da Mercedes, ele já vem com o sistema ABBA, que é esse sistema também de anti-colisão, instalado de série, o que acontece também com a nova Sprinter. Olha, a Elaine está fazendo aí, ó, Valeu, Léo, fizemos o test drive no Acelo, foi show de bola, logo o Cristiano coloca o vídeo. É verdade, o Cris Bueno fez, a gente viu lá, mandou até foto para nós, obrigado, viu? Eu vou acompanhar, valeu demais vocês aí por estarem conosco, por acompanhar a gente aqui também, viu? E é isso aí, olha só, está inaugurado o espaço, sejam bem-vindos aqui à redação do Transporte Brasil, e todas as semanas aqui, ó, a partir das 10h30 da manhã, toda segunda-feira, vocês têm um encontro marcado comigo aqui ao vivo na redação do Transporte Brasil, para bater um papo, para a gente interagir, para a gente debater sobre os temas que transportam o Brasil, e hoje foi só mesmo para a gente abrir esse canal, inaugurar o nosso bate-papo, o nosso encontro. Estou muito feliz que tem bastante gente ao vivo aqui acompanhando a gente. É isso aí, se você transporta o Brasil de verdade, olha só, dá um like aqui nessa live, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, e acompanha a gente aqui nas redes sociais, e no portal transportabrasil.com.br. Pouco que transporta o Brasil, obrigado demais por estarem conosco ao vivo, eu vou me despedindo agora, que a gente tem muita matéria para fazer ainda, para trazer novidades para vocês, e uma boa semana para vocês aí, um bom trabalho para todo mundo, pessoal que ainda está no rescaldo das chuvas em São Paulo, tem lugar que ainda não baixou a água, tem problema de chuva também em outros lugares do Sudeste, como no Rio de Janeiro e em BH também, e vamos tentando aí, aos poucos, voltar a nossa vida ao normal, e é isso aí. E o pessoal que está se preparando para o Carnaval aí, vamos só deixar uma dica, não beba e dirija, claro, usem o cinto de segurança sempre, não podemos até falar aqui, usa a camisinha, porque no Carnaval precisa sempre pensar, na segurança em todos os sentidos, e, olha, vamos, quem estiver na estrada, vamos cuidar dos pequenos, vamos ter tolerância aí, entre as pessoas que estão dividindo o mesmo espaço na rodovia, e é só continuar transportando o Brasil com amor, com alegria e com muita segurança, e principalmente responsabilidade. E é claro, sem esquecer da manutenção do seu veículo, do seu caminhão, do seu carro, do seu ônibus, vamos checar, continuar aí fazendo o trabalho de forma responsável, viu? Obrigado a todo mundo que está com a gente, um bom dia a todos, boa semana, e até a próxima viagem. Léo Doca desligando.